e fala galera canal vivendo na roça evandro santos na área mais uma vez vocês sabem que é isso claro acho que creio que a maioria aqui vai saber ou todo mundo sabe né aqui é pé de jambo todo de flor é um pé de jambo novinho galera que tem aqui na minha área que é bem novinho ele já colocou umas duas vezes já produziu umas duas vezes no ano mas dois anos aliás mas ele é muito novo tá vendo como que tá show né é isso aí galera